Olá, aqui é o Max mais uma vez. Hoje eu vim apresentar a garrafa Elite Deboio, a garrafa térmica para uso ciclístico ou uso externo, seja passeios, trilhas ou até o uso do trabalho. A garrafa Elite Deboio, para quem não conhece, é uma marca de fabricação europeia. A empresa focou o produto em alta durabilidade de bebidas, ou seja, você pode colocar desde aquele café ou uma sopa quente, ou até aquela bebida gelada, uma água, um refrigerante ou isotônico, com autonomia de até 12 horas de funcionamento, sem a perda de sua temperatura, comparado às garrafas térmicas tradicionais. O modelo é disposto de aço inox em toda a sua estrutura, com fechamento a vácuo e alta capacidade de vazão de líquido. Então, na garrafa que está aqui comigo, a própria, com a sua imagem ilustrativa na página atrás de vocês, este é um modelo apresentado com 500mm de capacidade, podendo ser utilizado com a tampa de uso externo, ou até uso ciclístico, se o ciclista preferir, ou ele pode optar pela tampa tradicional de ciclismo, tendo a tampa com a proteção de borracha, que faz o fechamento total a vácuo. O modelo é focado para uso de ciclismo, ou até, como eu disse antes, uso de ciclismo, ou até uso externo, no trabalho, no seu dia a dia. A empresa garante essa autonomia com base na sua tecnologia de aço, que foi construída, pronta para esse tipo de utilização. Ou seja, você pode estar em uma prova ou em uma excursão, que ela vai manter a temperatura. Lembrando que, por se tratar de um produto em aço, ela pode variar o prazo de temperatura, de até 12 horas, de acordo com a temperatura no ambiente. Então, muitas garrafas garantem até as 12 horas, só que a sua proteção térmica não é tão efetiva. Na linha de boio, ela tem uma proteção na tampa. Vou mostrar aqui para vocês. A tampa, aqui no caso, ela já foi projetada para esse tipo de situação. Então, ela é um produto que tem a alta capacidade de fechamento para o sistema vácuo, e assim você pode ter a sua bebida aqui guardada. Fechou a tampa, ela fica totalmente protegida. Hoje, ela vem nessa linda caixa, que tem por acaso ainda disponível à pronta entrega para os consumidores. E o limite de resistência de temperatura dela é de até 100 graus centígrados. Então, no caso de uma água fervente, um chá, um café, ela terá suporte de temperatura. Fiz os testes com ela, ela suportou durante um dia e meio a mesma água que eu coloquei fervendo no dia anterior. Não houve perda importante de temperatura, mas houve uma queda, que é um processo natural. E ela teve seu funcionamento comprovado. A garantia da Elite nesse produto se aplica a defeito de fabricação, não sendo trocado caso mau uso, impactos ou quedas. O produto se encontra à disposição, por enquanto, na loja, a pronta entrega, envio imediato para todo o Brasil, ou a entrega imediata aqui em São Paulo, capital, com a garantia e qualidade Max Bike SP. Garanta hoje a sua Elite aqui na Max Bike, e tantos demais produtos também. Deixe seu like no vídeo, compartilhe, e deixe dicas e sugestões de conteúdos para serem compartilhados aqui no YouTube. Fico muito agradecido por ter assistido o vídeo, e qualquer dúvida, chame o Max. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.